Meu amor é grande por você Eu te amo e não posso te perder Meu coração exige o teu perdão Meu amor é grande demais por você Meu amor é grande por você Eu te amo e não posso te perder Meu coração exige o teu perdão Meu amor é grande demais por você Meu amor é grande demais por você Meu coração exige o teu perdão Meu amor é grande demais por você Meu amor é grande demais por você Meu coração exige o teu perdão Meu amor é grande demais por você Meu amor é grande demais por você Meu coração exige o teu perdão Meu amor é grande demais por você Tchau, tchau.